Mas eu acho que você é uma pessoa fácil de lidar, não acho que você é uma pessoa difícil de lidar. Eu sou uma pessoa fácil de lidar porque eu sou muito claro. Eu não gosto de... É, outro dia eu fui te elogiar e você falou, não, não, não fala isso. Eu falei, pô, mas a conversa foi ali no pé da Paulista, eu falei, pô, sucesso, sucesso o programa, né, cara? Mas você tem até a ver com o seu talento e você não fala, não fala, não fala, não gosta. Você não gosta de se elogiar? Não, não. Soa falsidade pra você, é isso? Não, não é que soa falsidade, eu gosto de ouvir crítica. Sério, cara? Eu gosto de ouvir crítica. Eu não tenho muitas pessoas que me elogiam, eu só escuto crítica. Então, normalmente, eu amo se elogiar. Eu gosto de ouvir crítica. Inverteu os papéis aqui. Porque eu sempre fiz a escolha do não aconselhável na minha vida. Por exemplo. Explica. Quando eu estava na Faculdade de Direito, no Águia de São Francisco, era um ambiente muito conservador. Hoje já mudou um pouco. Hoje eu fui lá, outro dia, né, os gays tudo beijando na boca. Aqui em São Paulo, né? Aqui lá. Não, não, não. Aqui na Faculdade de Direito, no Águia de São Francisco da URSS. Ali na primeira Faculdade de Direito do país. Sim, claro. E na minha época de Faculdade de Direito, o mercado jurídico, né? O mercado dos operadores era muito preconceituoso. Ninguém se assumia. E na faculdade também. Então, eu fui a primeira pessoa a sair do armário, no Lago São Francisco. E não bastasse sair do armário, quando não era aconselhável eu sair do armário, eu saí do armário e falei que era de direita. Putz. Então, assim, o povo de esquerdoloide, que ia ser assim, ah, um gay, venha. Aí eu consegui inimizade com a esquerda, aí já perdi os amigos de direita. Tanto que eu tenho hoje cinco, seis pessoas que eu falo da época de faculdade, que são meus amigos mesmo. E depois, no escritório, na vida de advogado, na vida de empresa, etc., eu sempre fiz questão de me assumir gay. De direita. Hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu sou um advogado gay, não um gay advogado. As pessoas hoje são advogados, gays, porque na época eu fiz questão de ser gay advogado, porque não tinha espaço. Então, eu já perdi emprego, já perdi casa, eu já perdi muita coisa. É sério? Mas eu... O que você sempre te rondou, estava do seu lado ali, né? Muito, mas assim, eu sou uma pessoa forte. Então, eu sempre fiz as escolhas não aconselháveis na minha vida. E qual foi o maior preço que você já pagou até agora, de ser assim? Vamos lá. Porque amigos, você falou que não tem muitos. Trabalho, casa, você já perdeu. Essas coisas que você perdeu, você atribui a isso, assim? Não, mas depois eu ganhei, né? Eu ganhei do meu jeito, eu ganhei do meu jeito. Eu ganhei do meu jeito. É assim, eu não sou uma pessoa... Eu não saio à noite e falo assim, ah, eu sou a pessoa mais querida do mundo. Não, porque a gente vive, né? Como diz o Lu Santos, cercado de um muro de hipocrisia que insiste a nos rodear. Então, assim, eu tenho... As versões sobre mim são muito engraçadas. Versões? Eu tenho muitas... As versões sobre a minha vida pessoal são muito engraçadas. Por exemplo, eu sou metido com a máfia. É... Exato. Eu enriqueci traficando droga. Enriqueci eu traficando droga. Eu... Eu sou de... Eu sou de uma família fascista. Então, as versões, a meu respeito, são... Eu falo assim, pô, eu queria ter a vida das versões que falam de mim. Pô, é uma puta vida interessante. A máfia, a pessoa que dora. Nossa senhora, tem cada história que eu descubro da minha vida que eu falo... Pô, cara. E cada hora que eu supero. Esse é o traficando droga. Exatamente. Essa daí deve ser muito cômica, né? Quando você escuta. Exatamente. Exatamente. E, às vezes, assim... Às vezes, quem inventa isso... É porque... Eu sempre... Eu não sou uma pessoa muito aberta. Eu gosto de... Acabo o trabalho. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto de ler. Eu gosto de ver televisão. Eu gosto de escrever. Eu já fui muito de festa. Eu já tive minha fase ultra-festeiro. Eu, por exemplo, inaugurei a Semana Gay de Micronos com George Michael. Que era meu amigo. De Micronos, simplesmente. Que Deus o tenha. Aham. Mas eu descobri uma coisa. Eu sempre me agredi quando eu fui o pavinato da festa, da balada, da noitada. Porque eu não gosto de estar com mais de dez pessoas ao mesmo tempo. E quem é que gosta de verdade, no fundo? Eu não sei. Mas eu fingia que eu gostava. E foi uma época... Apesar da felicidade, do glamour todo, eu era muito infeliz. E a gente aceitar a nossa natureza é uma grande dádiva. Hoje todo mundo fala, mas hoje você tem aquele monte de seguidor. Onde você vai, as pessoas pedem foto, não sei o que, não sei o que lá. Eu agradeço, eu sou educado. Mas eu não gosto de estar no meio da multidão. Por quê? Primeiro, porque eu trabalho com jornalismo hoje. Então, eu preciso estar muito bem informado. E eu trabalho com jornalismo de confronto. E para a gente confrontar, a gente precisa saber mais do que aquele que a gente vai confrontar. E estudar dá trabalho. Estudar dá muito trabalho. E eu gosto de estudar. Me dá mais prazer do que sexo terminar um livro. Que incrível, cara. Então, quando a gente... E isso é difícil hoje em dia, por quê? A gente tem uma receita de felicidade. Ah, estar com os amigos, estar rodeado, estar rindo. Não, não é. Cada um tem a sua felicidade. Brindando. Cada um tem a sua maneira de desenvolver a vida. E há tempo, eu descobri que a minha é essa. A minha felicidade é estudar. A minha felicidade é compreender. A minha felicidade é ensinar. E para eu poder ensinar, eu tenho que primeiro saber tudo. Porque hoje a gente tem muita gente que ensina sem saber nada. Isso é leviano. Isso é irresponsável. Tem. Isso é muito irresponsável. Até porque quem está aprendendo com uma pessoa dessa vai acabar não sabendo nada. Exato. Exatamente. Ainda mais numa sociedade que um texto grande é considerado textão. Exato. Mas tem que escrever curtinho. Uma resenha, né? E temas complexos não são resumíveis. Você tem que ir profundo o negócio. Não são resumíveis. Então, assim, me desculpa. Eu não posso dar uma aula. Eu não posso explicar um conceito jurídico complexo no TikTok. Ai, mas tem advogado que faz isso e faz sucesso. Azar de quem se dispõe a aprender errado. Porque fica raso, né? Porque a gente está virando uma sociedade de idiotas. Perfeito. De gente que fala sobre tudo e que não sabe nada. Isso te assusta, Pavinato? Porque me assusta. Isso me apavora. Eu tenho uma filha de 19 anos. Isso me apavora. Eu tenho uma filha de 19 anos. Isso me apavora. A Giovanna de inteligente do Facebook. Isso me apavora. Por exemplo, no Linha de Frente, que você participa comigo. Muito obrigado pelo português. A gente tem convidados lá que chegam e começam a falar, falar e falar. Eu vou citar um exemplo sem falar nomes. Ok. Ah, porque Platão tem uma ideia de sociedade que é muito coesa, etc. E ele não fala em democracia. Ele só fala em república. E ela desenvolve todo o raciocínio em cima disso. Aí eu virei e falei para a pessoa. Tá. Mas Platão não fala república em nenhum momento. Como não o livro chama república? A tradução chama república. No grego original, que eu li, ele não fala em república em nenhum momento. Porque a palavra que o tradutor escolheu para chamar república, ela tem uma tradução ambígua no grego coine, que é o grego arcaico, que você pode tanto traduzir como a constituição ou a cidade constituída. Então, Platão não fala de res pública, que é o conceito latino de coisa pública. Ele fala de outra coisa que um tradutor entendeu por traduzir daquele jeito. E as pessoas leem a tradução e querem falar da filosofia sem conhecer a filosofia. É a mesma coisa com a Bíblia. O Novo Testamento foi escrito em grego coine. O mesmo grego coine, grego arcaico, que foi escrito o texto da filosofia clássica de Platão. Por isso que a Bíblia tem versão. Exatamente. Versão, NVI, versão... E eu tenho o privilégio ou a loucura de ter estudado grego coine sozinho e ter lido... Como assim sozinho? Autodidata? Você estudou grego sozinho? Sozinho, é. Todos os idiomas que eu falo, eu aprendi sozinho. Não é brincadeira, não. Você fala quantos idiomas? Inglês, eu aprendi sozinho. Italiano, eu aprendi sozinho. O grego, eu aprendi sozinho. O latim, eu aprendi sozinho. O francês, eu não falo, mas eu leio, mas eu aprendi sozinho. Meu Deus do céu, cara. Por isso que eu te chamo de gênio. Mas não é... Eu gosto de estudar, eu tenho prazer em estudar. Mas você é um achado. Se todo mundo que gostasse de estudar fosse autodidata também, nós teríamos um monte de gênio, o Brasil não estaria nessa situação. Sabe, agora eu entendo... Agora, tem um risco do autodidata, tá? O autodidata tal. Eu quero entender sobre um tema. Eu pego os livros que confirmam o meu preconceito. Eu só estudo aquilo. Eu estudo na seguinte maneira. Eu quero ler tudo que vai contra aquilo que eu penso, pra ver se aquilo que eu penso resiste. Isso eu chamo de ética. E aí você forma uma opinião sobre aquilo. Você vai totalmente... Eu preciso saber tudo que pensam contra. Calma. Pra depois eu passar o a favor. Vocês aí de casa estão entendendo como é que funciona a cabeça do gênio ou não? Então, explica de novo. Você tem um tema X. Aí você começa a procurar fontes contrárias àquela pra você resumir a sua ideia pra saber se bate. É isso? Por exemplo, eu quero dizer que o movimento antifascista atual no Brasil é fascista. Então, primeiro eu quero ler tudo... Sobre o fascismo? Eu quero ler tudo que contradiz a minha concepção, pra depois de eu ter lido tudo, eu saber se a minha concepção resiste pra eu poder começar a escrever algo sobre ela. E você já resistiu... Normalmente resiste ou você muda de ideia? Tem vezes que a gente muda de ideia. Porque a gente não sabe tudo. O princípio da humildade, isso. A gente sabe tudo. O princípio da humildade. Parabéns. Agora eu entendo mais ainda sobre você e o sucesso do programa Linha de Frente.